E o Piauí conseguiu atingir o índice de 92,87% do rebanho de bovinos e bubalinos vacinados e certificados contra a febre afetosa e superou a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que determinava pelo menos 90% do rebanho vacinado e certificado em cada fase da campanha. A cidade de Picos atingiu percentual de 93,58% como mostra o repórter Edvão Oliveira. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, a DAP, divulgou nesta semana os dados de vacinação contra a febre afetosa dos rebanhos de bovinos e bubalinos. O Estado do Piauí superou a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura. O Ministério exigia 90% de vacinação do rebanho. Nós ultrapassamos a meta do mapa, então a gente conseguiu vacinar 92,80% do rebanho do Estado do Piauí, vacinar e certificar esses animais. E deve-se, a gente agradece principalmente aos produtores, porque é a conscientização do produtor de comprar vacina, de vacinar e realizar a certificação do seu rebanho. Um levantamento feito pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, a DAP, apontou que Picos está entre os municípios que conseguiu atingir a meta de vacinação contra a febre afetosa. O município registrou 93,5% do rebanho de bovino e bubalino em idade vacinal que recebeu o imunizante. De acordo com a médica veterinária, o Estado do Piauí segue na zona livre de febre afetosa. Ela relata que em setembro haverá uma vistoria do Ministério da Agricultura e que essa avaliação será importante para o Estado. Com o resultado dessa auditoria, com os índices de vacinações e o Estado que vai se encontrar os nossos produtores e os nossos escritórios, aí a gente pode passar para a zona livre sem vacinação. Os criadores que ainda não vacinaram seus rebanhos terão a oportunidade na segunda etapa da campanha. A médica alerta também sobre a importância da vacina contra a brucellose. Caso o produtor não tenha adquirido a vacina, ele tem que procurar o nosso escritório para ser emitida uma autorização para a compra de vacina. Ele não vai conseguir comprar essa vacina nas revendas sem a nossa autorização. Além da febre afetosa, o produtor tem que vacinar as bezerras de 3 a 8 meses contra a brucellose. Então é uma campanha anual, não tem questão de ser durante o período da vacinação da febre afetosa. Se o produtor quiser vacinar nesse período, tudo bem, porque já está com o rebanho junto. Mas completou de 3 meses até 8 meses comprar a vacina da brucellose e vacinar esses animais. E aí Obrigado.